Tem que respeitar DJ Curirin, comanda tudo em Cuiabá, peita ele que eu quero ver É o bicho porra, DJ Curirin, respeita caralho Elas gostam de aventura, elas querem correr perigo E é por isso que elas gostam de bandido O DJ Curirin, ele tá pistolado O DJ Curirin, ele tá pistolado E as pirainha tão jogando, tão jogando o rabo O DJ Curirin, ele tá pistolado E as pirainha tão jogando, tão jogando o rabo E as pirainha tão jogando, tão jogando o rabo Só malvada, é, é, que beijo gostoso Só malvada, lembrei da noite passada Só malvada, é, que foda gostosa Só malvada, é, 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 só malvada É, 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 que beijo gostoso Só malvada, lembrei da noite passada Só malvada, é, que foda gostosa Só malvada, é, 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 é As pirainha tão jogando, tão jogando o rabo 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 Tem que respeitar DJ Curirim Comanda tudo em Cuiabá Peita ele que eu quero ver É o bicho, porra DJ Curirim Respeita, caralho Elas gostam de aventura Elas querem correr perigo E é por isso que elas gostam de bandido O DJ Curirim Ele tá pistolado O DJ Curirim Ele tá pistolado E as pirainha tão jogando, tão jogando o rabo 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 As pirainha tão jogando o rabo As pirainha tão jogando, tão jogando o rabo É, 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 sua malvada, é, é, que beijo gostoso, sua malvada Lembrei da noite passada, sua malvada, é, que foda gostosa, sua safada É, 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 é Respirainha tão jogando, tão jogando o rabo Legenda Adriana Zanotto